Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma live sobre agora todo mundo está atento sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, né? Como eu e Isabel somos chinesas, então vamos falar mais sobre a repercussão aqui na China, no caso, né? E agora muitas pessoas e muitas mídias estrangeiras estavam falando que será que a China está apoiando a invasão da Rússia na Ucrânia. Entre aspas. Entre aspas, é verdade. Por que esse mal entendido aconteceu? Eu acho que por causa de uma relação forte entre China e Rússia, especialmente nesta época tem uma competição muito forte entre Estados Unidos e a China. Estamos em uma situação muito complicada, mídias estrangeiras e algumas pessoas querem interpretar a situação assim, mas de fato não é. Neste cenário geopolítico tem três principais atores são Estados Unidos, China e Rússia. E nesta questão de entre crise, entre conflito entre Rússia e Ucrânia, todo mundo quer ouvir a voz da China, quer saber a opinião da China. Penso que a China tem conseguido os princípios diplomáticos ao longo desses anos. O primeiro ponto mais importante é não interferir em assuntos de outros países. A mensagem é muito clara, a China não quer envolver, não quer ser envolvida neste conflito. Não enviar tropas e também não enviar nada de armas, como os países ocidentais agora estão fazendo. E o mais importante é não escolher um lado para apoiar. Porque esse conflito Rússia e Ucrânia tem um vínculo muito forte. Nossos países como China, Estados Unidos e outros povos não podemos dizer que entendemos os sentimentos da Rússia do povo Ucrânia. Eu sinto que a postura da China é bem razoável. Se quando tudo necessita, podemos desempenhar nosso papel construtivo. Para a China pode ajudar a fazer uma mediação. Para a China a situação não é tão simples de julgar. Eu acho que para os brasileiros é mais fácil entender porque o Brasil escolhe uma posição parecida com a China. Através de algumas declarações da censalaria chinesa podemos ver que a China totalmente vê, observa esta guerra, este conflito entre os dois países como um resultado de guerra fria de alguns países que provocaram esta tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Sabemos que OTAN, OTAN, um resultado de guerra fria foi formada para confrontar a União Soviética. Mas depois, quando a União Soviética entrou em colapso, os Estados Unidos até disseram que eles poderiam dissolver a OTAN. Porque a OTAN continua existindo e até expandir até o leste da Europa. De fato, antes de esse conflito acontecer, já tinha problema há muitos anos, né? Acho que esse problema ficou mais forte depois de 2014, depois de problemas com a Crimea. E a Crimea, antigamente, era parte da Rússia. Mas na época da União Soviética, a União Soviética deu esse território para a Ucrânia. E nesse território, conjunto com a região Tompas da Ucrânia, tem muitas russas. Tem uma relação muito íntima. Eles chamam com os outros como irmãos. O problema mais recente é 2014. E quando naquela época, o então presidente da Ucrânia fugiu para a Rússia. E o novo governo criou na Ucrânia. E aquele região Tompas, muitas pessoas não gostaram que o governo transformou dessa maneira. Então tinha conflitos. De fato, depois da Guerra Fria, a OTAN já expandiu cinco vezes. Quebrou aquele compromisso com o antigo líder da União Soviética que não expandir, não ampliar a sua influência até a porta da Rússia. O problema é que esse acordo não foi escrito. Ah, não é fascinado. É oral. Porque a OTAN foi uma organização militar contra a União Soviética. Até hoje, é uma ameaça de segurança contra a Rússia. Então, quer dizer, esses países na Europa Leste estão cercando a Rússia. E sabemos de acordo com o acordo com a OTAN, cada membro da OTAN foi atacado por um país. Então, todos os membros vão ser juntos para combater esse país. Isso é uma ameaça grande em frente da casa. Mas, mesmo assim, a Ucrânia quer muito entrar na OTAN. Quando você entrar na OTAN, você escolhe um lado político e você escolhe ser inimigo da Rússia. Não é uma coisa mais só sobre soberania. É sobre a geopolítica. É sobre a relação com seus vizinhos. Eu acho que isso é um pouco difícil para os brasileiros sentir como a Rússia sente. Porque o Brasil é um país muito pacífico. Tem vizinhos pacíficos também. Eu acho que se eles podem sentir muito a preocupação da Rússia. Nós também, um país, tem muitos vizinhos que temos tratar relações com eles. Não temos como, tipo, fazer o que queremos. E temos mar de conflito com Vietnã, com os Felipins. E temos problemas de fronteiras com Índia, né? Agora, os ucranianos, eles me disseram que precisa, a terceira parte, entrar nesse conflito para acalmar a situação. Porque só deixa os dois países combater com uns aos outros. Não resolve. Precisa a terceira parte. Mas o que deve fazer essa terceira parte? Não é deixar a situação mais séria. Eles me classificaram para convencer duas partes. Voltaram à mesa a conversa diplomática. Os países ocidentais deram coragem para a Ucrânia contra a Rússia. Mas quando os conflitos aconteceram, eles não estão fazendo nada. A Ucrânia pode fazer, tem direito de fazer escolha. Aqui, ultimamente, um discurso de Kissinger teve muita repercussão na China sobre a posição da Ucrânia. Porque, como a Ucrânia tem uma localização muito especial entre a Europa e a Rússia, a Ucrânia poderia, deveria desempenhar um papel como uma ponte entre os países europeus com a Rússia, em vez de juntar os países europeus e numa posição contra a Rússia? Acho que ninguém apoia a guerra. Quem deve ser maluco que quer apoiar a guerra. Estamos muito tristes por essa situação. Sabemos que agora países ocidentais impõem ascensões inumeráveis contra a Rússia. Por isso, eu entrevistei alguns russos também, jovens russos. Uma moça russa me falou que, durante dez anos, os Estados Unidos já impõem mais de 100 sanções contra a Rússia. Isso afeta um desastre para a economia russa e para a vida do povo russo. Nesta vez, por causa desse conflito, os países ocidentais impõem mais sanções para a Rússia. Podemos pensar Cuba, né? Um outro exemplo que sofreu sanção dos Estados Unidos há muitos, muitos anos. anos. Eu tinha viajado na Cuba cinco vezes. Eu gosto muito do país, a paisagem, aquele ambiente, porque você parece entrar numa época antiga. Todos, tipo, prédios, os carros, ainda ficam bem antigos. Mas para eu, como um viajante, isso é lindo. Mas pensa para o povo ali, eles estão vivendo em uma época bem antiga. A vida não desenvolve ascensões. Só faz mal para o povo por causa de ascensões. O mundo se torna um mundo melhor. Não. Os europeus, os Estados Unidos, eles não estão querendo o fim da guerra. Não estão querendo paz. Mas estão realmente querendo prolongar esta guerra para ganhar mais lucros. No início do conflito, o presidente Biden dos Estados Unidos já falou que ele não vai enviar tropas diretas. Para mim, isso é Estados Unidos? Porque acho que o mundo já acostumou os Estados Unidos a entrar em qualquer guerra. E para as empresas de armas dos Estados Unidos, isso é um benefício grande. São vantagem, são lucros. Para os países da Europa, é outra situação. Porque os países da Europa têm uma relação econômica muito intensa com a Rússia. Mais de 40% de gás da Alemanha vem da Rússia. Eu acho que o território da Ucrânia tem que ser respeitado. Mas no caso de escolha de entrar na OTAN, esse tipo de instituição militar contra a Rússia, deixar os vizinhos políticos, sentir insegurança, precisa negociar. Eu vi que amigos perguntaram por que a China fica quieto. Isso é uma narrativa muito ocidental, gente. A China não quer escolher um ato, mas todo mundo está forçando tanto que nós dar opiniões, apoiar um país, escolher um país. Isso é outro tipo de hegemonia, de novo imperialismo. A China já é o primeiro a maior parceiro econômico da Ucrânia. E também a Ucrânia é o maior exportador de milho e também óleo de girassol para a China. Por isso a China e a Ucrânia têm também muitas drogas comerciais. Por isso a China também tem uma boa relação tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. O nosso princípio importante é não mexer a mão nos assuntos entre esses dois irmãos. Agora temos sinais positivos porque negociações ainda estão acontecendo. Bom gente, acho que isso é tudo. Se você gostar do conteúdo, por favor curte. E se tiver mais perguntas, deixa na área no comentário. Nossa querida Isabel, sempre responda as perguntas na área de comentários. Tchau tchau.